Você pedir ela em namoro negativo, o que tem que acontecer é, você fica na sua, você continua tocando a sua vida, focado aí nas suas coisas, que você falou que você treina, pá, a hora que ela te cobrar um relacionamento, aí você fala, ah, você quer namorar comigo? Beleza, tamo namorando, deixa ela te pressionar. 19 anos, já me deitei com mais de 9 mulheres diferentes, porra, com 19 anos, mano, não namorei, conheci uma 8 barra 10 loira, tô querendo namorar ela, eu devo investir e pedir algo sério ou não? Então, é, Matheus, olha só, a parada é a seguinte, você tem 19 anos, ok, você já se deitou aí, como você falou, né, com mais de 9 mulheres diferentes e não namorou, por que que você tá querendo namorar agora? É porque essa mulher, ela é diferente das outras, ou algo do tipo? Ó, tem uma galera zoando aí que, que o cara deve ter se deitado com o GP, não, brother, provavelmente o moleque é, provavelmente o cara é um chad, o moleque deve ser alto, boa pinta, pá, deve tá em, 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 numa boa forma física. Cara, a primeira parada é a seguinte, por que que você quer namorar? Por que que você quer namorar essa garota? Ela mexeu com o seu coração de um modo diferente? O que que ela fez que você quer namorar com ela? Mas, a parada é a seguinte, cara, como eu falei no início da live, o homem, ele se deixa dominar, um camarada até brincou ali, o Ghost falou, o chá foi bem dado. O homem, ele só pode ser controlado por uma mulher através de, de duas coisas, libido e paixão, amor. No seu caso, brother, se a garota te deu um chá, pela libido aí já vai ser, é, é, bem provável dela conseguir te dominar. Você escreveu mais alguma coisa ali? Quero namorar pra parar de focar em mulher, mas, mano, não precisa focar em mulher, mano, uma coisa não tem a ver com a outra. Cara, se você tá dizendo que quer namorar pra parar de focar em mulher, não, não tá fazendo sentido nenhum. Porque se você começar a namorar, você vai focar mais ainda em mulher. Uma namorada, ela te consome mais tempo do que uma garota X que você sai, brother. Ué, uma namorada te consome muito mais tempo do que uma garota X com quem você vai sair e ter uma coisa superficial. Agora, pra mim, pra mim essa que é a questão, por que que você tá querendo namorar? Ah, beleza, porque eu quero, não quero focar em mulher, mano, você vai acabar focando em mulher querendo ou não. Bom, e outra, cara, você começando a namorar com ela, geralmente os caras que começam a namorar fazem o quê? Os caras param de usar preservativo, aí confia na mulher, não, porque ela toma pila e tal, não sei o quê. Porque, de repente, você também com 19 anos não vai querer ficar gastando grana com preservativo. E aí, meu irmão, pra ela embonecar de você, ó, é dois palitos, brother. Ela pode, não sei qual é a sua condição financeira, mas tô vendo que você tá com uma fotinha ali de viagem, pá, não sei o quê. Se você é um cara que tem uma boa condição financeira, e se ela mandar uma fraude de paternidade em você no seguinte sentido, de você não querer ter filho agora, aí ela para de tomar pílula e engravida de você, não te fala nada e engravida. Ou fala que tem deal e não tem, coisa desse tipo. Toma cuidado aí, brother. Por outro lado, você pode virar e falar assim, ah, Bruno, olha só, a parada é a seguinte, eu quero dar um tempo de ficar na pegação, tá ligado? Eu não quero, nessa fase da minha vida, eu não quero ficar pegando mulher, não quero ficar na pegação, quero ter uma namorada. Aí até, ok, cara, consigo te entender. Assim, acho estranho, porque você tá meio novo pra estar nessa fase já, mas te entendo. Só que aí a parada é a seguinte, você pedir ela em namoro negativo. Você pedir ela em namoro negativo. O que tem que acontecer é, você fica na sua, você continua tocando a sua vida, focado aí nas suas coisas, que você falou que você treina, pá, continua focado na sua vida. A hora que ela te imprensar no muro, a hora que ela te imprensar na parede e falar, ai, Matheus, mas o que que eu sou sua? O que que eu significo pra você? Você sai com outras mulheres e tal, não sei o quê. A hora que ela te cobrar um relacionamento, aí você fala, ah, você quer namorar comigo? Beleza, tamo namorando. Deixa ela te pressionar. Se você for pressionar ela, mano, ó, quem pressiona é que tá no polo feminino. Quem pressiona tá sendo a mulher da relação. Quem faz mais questão de tá do lado do outro é a mulher da relação. Então não seja a mulher da relação. Espera ela te pressionar e você aceita. E agora, vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixa seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. e se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.